Música Senta o dedo no like meu caro navegante Estamos aqui com imagens diretamente do município de Lagoa dos Gatos Amanhã é de sábado dia 2 de outubro Pessoal que está chegando aproveita para deixar aquele like esperto O seu comentário também A partir de agora a gente vai fazer a consulta de preços Vamos fazer a tomada de preços nesta manhã Um pouco de chuva pessoal Observe aqui o tempo totalmente fechado em Lagoa dos Gatos É importante destacar que a feira acabou de certo modo também mudando A gente tem aqui exatamente a colocação das bancas Justamente na parte central bem aqui de frente da igreja Matriz Mas vamos lá, vamos fazendo a tomada de preços Afinal de contas aqui tem muito coco pessoal Só coco verde aqui Olha quanto coco, deixa eu ver como é que está o preço Sabe quanto coco verde aqui patrão? É um real Olha um real É um real Pagando apenas um real A gente vai girando em Lagoa dos Gatos A feira conforme vocês estão vendo né É, teve uma mudança Nós temos aqui A parte Exatamente dos banheiros públicos A feira está acontecendo Exatamente nesse setor aqui pessoal Aqui a gente tem muita melancia Olha lá Quantas melancias aqui ó O pessoal está pegado por ali E a gente vai girando nesta manhã Está um pouco chuvosa pessoal E aqui o cidadão está chegando com Guandu né cidadão Chegou em Guandu e Fava viu Eita coisa boa né Coisa boa O senhor trouxe em que sítio aqui? Sítio Água Branca Ah, pertinho aqui né É pertinho de Lagoa dos Gatos É verdade Muito bem E está uma fartura né É uma fartura Mano assim é feijão É pavo É Guandu É tudo Choveu muito lá essa noite? A nossa semana todinha Semana todinha Primeiro de setembro pra cá Graças a Deus né Primeiro de setembro foi chuva demais Lagoa dos Gatos Pegou em Invernada Culpira, Bem Maria, Caruaru, Rixi É uma riqueza né Agrestina É uma riqueza pessoal A riqueza Mandada por Deus né Que coisa boa Qual o seu nome? José Sebastião da Liga Pula Pirinha Saria Está chegando aqui direto de Água Branca Está chegando agora de Água Branca Guandu e Fava Guandu e Fava E cheirozinho Ih ainda tem um cheirozinho hein Cheirozinho pra botar no banheiro Olha tá de quanto o cheirozinho? É R$2,50 R$2,50 Quem quiser deixar o banheiro perfumado É aqui na Gatos Gatos Está aqui no banco Pagando R$2,50 R$2,50 Baratinho né Baratinho Viu na hora É feito caldo de cana aqui pessoal Na hora, na hora A gente agradece E Fava R$2,50 E Guandu R$2,50 Os moi Os moi É O senhor já vai fazer os moi né Já vou fazer os moi pra vender Pro porco comer com carne de poico Eita rapaz Agora você deixou todo mundo com água na boca viu Com água na boca é Olha Guandu, feijão Isso é Fava né É Fava Com carne de poico é bom demais viu É bom com carne de poico é gostoso demais Com galinha de granja Eita rapaz Agora misturou tudo agora De carne de porco foi pra galinha A gente vai girando hein Lagoa dos Gatos A feira houve uma alteração Uma mudança de setor pessoal Mudou aqui o setor da feira Não foi patrão? Foi Olha E aí Você gostou mais assim? É Tá certo então E aqui o senhor tem pimentão né É pimentão Aí é 8 pimentão por 1 8 por 1 É Quantos é 1 real? 1 real aqui gente 1 real aqui 50 centavos 50 centavos o chuchu É Alface tem 1 real 1 real É da sua plantação É da minha plantação Por isso o senhor vende baratinho né Do tambor é É Olha aqui o pessoal do tambor gente Ele falou que tem 8 pimentões por 1 real É bem baratinho né É bem baratinho é Obrigado pela atenção viu Obrigado também A gente vai girando em Lagoa dos Gatos A feira está um pouco diferenciada né E como é que estão os preços aqui patrão? O preço aqui eu aguento é 1 real 1 ano é 2 real a palma Alface é 1 real Certo Tudo baratinho Tudo baratinho E quem quiser comprar é só chegar na banca do nosso amigo Batata Pedro Batata é 2 Olha a gente tem batata 2 conto e o guandu Guandu é 8 real o pacote 8 conto o pacote O pacote Tá certo então Bora desmanchar a feira pessoal A gente está aqui em Lagoa dos Gatos Hoje dia 2 de outubro Está uma manhã um pouco chuvosa Observe aqui o tempo fechado Aqui a gente já tem os preços aqui ó Tomate de 2 conto né Batatinha de 4 Cebola de 2,50 Aqui é 2,50 2,50 né patrão? 2,50 Olha aqui tem chuchu 3 por 2 conto Abacaxi 3 conto Banana 3 real a palma 3 conto aqui Mas está cada lapo de banana aqui pessoal Olha aí Sebastião está pegado aqui Quem quiser comprar Vem na banca do Sebastião né Valeu Sebastião A gente vai girando Estamos aqui em Lagoa dos Gatos O pessoal está chegando Vai curtindo né Aproveita também para comentar Olha quanta banana aqui gente Olha aí Olha só quanta banana né Deixa eu ver como é que está o preço da banana Está de quantas bananas ali patrão? Está 2 real 2 conto? 2 Olha Cada palma né Cada palma É da sua plantação é? É de compra Olha de compra O cidadão comprou Num preço mais ou menos E está vendendo num preço bom também né Vendendo E a feira está pegadona né Está pegada Chuva em Lagoa dos Gatos Chuva graças a Deus Tem que chover em toda a região Está uma maravilha né Maravilha Para quem viria final de setembro e início de outubro assim hein Desse jeito hein Olha Vale do inverno né Vai bom demais É verdade E o preço do tomate está de quanto? 2 conto aqui pessoal Tem cenoura de quanto? Cenoura é 2 real papatinho É tudo 2 Cebola 2 Cebola 2 Laranja 4 por 2 Laranja pira né É Para fazer suco Suco E quem quiser comprar Fala com o nosso amigo Bastão Bastão está aqui pegado Na feira do dia 2 A feira que mudou um pouco aqui gente Olha Ela mudou de setor né A gente vai girando Aqui muito feijão maduro gente Olha aqui ó Aqui a gente tem o feijão de corda Machixe Guandu Olha que fartura ali ó Aqui é no mói pessoal Tudo no mói E aqui já tem os preços né Para facilitar Olha lá Aqui não é nem preciso Perguntar O preço já está Na cara né jovem Bom dia Bom dia E a feira está começando Está começando Graças a Deus Hoje um dia não chuva até né É verdade Desde o dia 1 Está chovendo um pouquinho né Bastante Está uma maravilha pessoal Muita chuva aqui Não só em Lagoa dos Gatos Obrigado aí a jovem Mas em toda a região E aqui olha A tapioca está sendo feita Agora gente Olha que maravilha Saiu bem quentinha né senhora Bom dia Bom dia Está de quanto a tapioca Dois pontos pessoal Tem o pé de moleque Esse é o legítimo Na palha da bananeira Olha que maravilha Aqui ó Olha aqui Bolo de mandioca É uma delícia Viu E o pé de moleque está de quanto senhora Dois e cinquenta Dois e cinquenta pessoal Bom quem quiser comprar Chega aqui na banca Que tem beiju É a Eliane né Eliane está pegadona aqui ó Fazendo tapioca e beiju Na feira do dia 2 A gente vai girando Olha onde é que está a banca Rapaz Deu algumas mudanças aqui Cadê a da Lorena? Bom dia Está lá em cima Aqui é a irmã dela Maria Mudou tudo não foi? Mudou tudo Agora mudou tudo Fazer o que né Tem que ser assim né Vai ficar permanente Ou é só provisória? Assim o povo fala né Não sei né Mas se ficar a gente fica né Enfrenta né Pois é Fazer o que né Campos? Já está com quantas semanas Que mudou? Duas com essa Duas com essa Olha aqui Mas quem quiser comprar o tempero A feira mudou de setor Mas o tempero continua A qualidade igual né Igual Mesma coisa Não mudou nada Está de quanto alho? De três De cinco por dois Três por dois E dois reais Essa cabeça E tem o tempero né Tem o tempero Coloral É no copo Isso no copo De quanto copo? Tem de três De dois e de um Olha aí Quem quiser comprar É só procurar a banca De Mariez Mariez que é irmã da Dolorene Obrigado aí pela atenção Viu? A gente vai girando Em Lagoa dos Gatos Pessoal E tem a banca do queijo aqui ó Eita O pessoal está pegado Muito queijo Está de quanto de qual É o patrão? Vinte e dois Vinte e dois Conta aqui ó Vinte e dois reais É um queijo especial E o de manteiga? Manteiga aumentou Dá trinta e dois Trinta e dois Olha aqui pessoal Trinta e dois reais Quem quiser comprar É só chegar aqui na banca Airon Airon A gente agradece aqui ao Airon O queijo de qualho Está um preço excelente Viu? Vinte e dois reais aqui ó A gente vai girando Em Lagoa dos Gatos A feira do dia Dois de outubro Pessoal O pessoal está pegado Aqui ó A gente vai girando E aqui só bolachas O pessoal está Exatamente montando Aqui a banca né A Dolorene está por aqui Rapaz Olha a Dolorene Agora mudou Não foi Dolorene? Bom dia Bom dia Bom dia Campo Salles Houve uma mudança Aqui na feira né Me apoia Campo Salles Tu está vendo Estou vendo E como é que está O preço do tempero Dolorene? Cinco reais Três reais Dois reais Depende do tamanho Do copo né Depende do tamanho E tem o alho As cabeças né Bonito né Olha que lata de cabeça Roxo É o alho roxo É Sabe quanto aqui é a cabeçona? R$2,50 Pode vir na banca Da Dolorene Banca da Dolorene E é de frente Do açougue né De frente do açougue Pois é Você estava nos fundos Do açougue né Agora estamos de frente né De frente do açougue A banca da Dolorene Aqui pessoal Com certeza A gente vai girando Tudo de bom Em Lagoa dos Gatos A gente tem até Café moído aqui ó Olha lá Castanha de caju Doce A banca Está bonita aqui pessoal E tem as vaciadas De Guandu Rapaz Olha aqui ó Eita quanto É o Guandu Guandu maduro É uma delícia Está de quanto jovem É a vaciada Duas por cinco Eita ela falou que Um é três Duas é cinco Está um precinho bom E tem o pé de moleque né É o pé de moleque O pé de moleque é um real Na palha da bananeira Bolo de Macaxeira Olha Eita pessoal Está de quanto os bolos É quatro E o pequeno é dois A partir de dois reais Subiu um cheiro aqui Que eu vou te contar viu Até o estômago roncou Agora não foi senhora Bom dia Bom dia É bom demais né Bolo de mandioca É Eita rapaz E aqui o pé de moleque Na palha da bananeira Aqui lembra Realmente a nossa infância Pessoal Olha aqui ó Olha o pé de moleque aqui ó A gente vai girando Em Lagoa dos Gatos Hoje um tempo fechado Pessoal E aqui tem até Olha só Flor né Olha Flores bonitas aqui pessoal O pessoal está Comercializando Aqui é vendido como jovem Bom dia Bom dia É poção né É o moinho Certo De três reais o moinho A partir de três reais É Agora aqui são naturais Naturais Olha aqui gente Tudo natural Olha só Que bonito né Muito bonito aqui E a senhora está montando aqui a banca Eita rapaz Tem de tudo aqui Castanha Goma Massa Que maravilha Bom dia Tá tudo bem Tá tudo bem Graças a Deus Tudo de bom tem na sua banca Amém Tá tudo de bem Tudo de bom Olha Tudo barato E o alho está de quanto? É de um real Baratinho É real a cabeça Olha aqui pessoal Olha Vem comprar Olha aqui Quanta coisa boa aqui ó Tudo natural Natural coisa boa Tudo natural Tudo natural Passa a gente comer Fica feliz Vamos girando em Lagoa dos Gatos Beijo de coalho A gente vai seguir em Lagoa dos Gatos Aqui só jabá pessoal A shark Olha a qualidade dessa shark aqui ó Olha só Como diz o outro né Nem cachorro come Que ninguém vai dar o bicho Vamos ver Vamos ver aqui Vamos ver aqui como é que está o preço Só o filé aqui ó Olha isso A partir de quando hoje a shark Bom dia Essa aqui é a JSPA Certo 42 Certo Tem um peito De 38 Aham Duro aqui ó Eita Chegando agora o feijão Chegando agora É verdade O senhor trouxe em que sítio aqui Trouxe aqui do Alto do Tambor Alto do Tambor Pertinho né Pertinho aqui é Aqui é o rosinha Feijão rosinha ligito né Eita Aqui é o testado É Olha aqui Feijão rosinha pessoal E o senhor está tirando do molho Tirando do molho para desfinicar Para facilitar mais Fica mais fácil né Mais fácil é verdade Olha Quem quiser comprar um feijão bom Fala com Juca do Alto do Tambor Juca do Alto do Tambor Tem coentro também Da sua plantação Juca É da minha plantação Quiaba também Olha quanto quiaba aqui Aqui está vendido o que? Na unidade é? Na unidade é Vinte por um real Vinte por um real Mas vende baratinho né É assim mesmo né Graças a Deus Foi Deus que deu Está chovendo até né É verdade Está uma maravilha né Está beleza né Está chovendo no Alto do Tambor também Chovendo também Graças a Deus aqui pessoal Olha o feijão Olha a qualidade do feijão Parabéns hein A vagem chega Está cheinha rapaz Está bonita né Parabéns viu Valeu obrigado A gente vai girando Lagoa dos Gatos É só fartura pessoal Estamos aqui no região Agreste Pernambuco É Nordeste É Brasil Menino Olha e o mó de couve aqui Está sendo amarrado na imbirra né Na hora meu irmão Um real irmão Um real Batata rainha da praia É dois cinquenta quilos Olha aqui pessoal Batata rainha da praia viu Chega até alvinha né É alvinha que nem coco Enxuta e doce viu É boa demais né Na hora meu irmão Quenta é um real Um real o coentro aqui Na hora o mó de quenta é um real Olha aqui um real um real E quem quiser comprar É só chegar aqui no nosso amigo Biubelo 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 Chegou em Biubelo aqui Tem jirimum lá na frente né Biub É meu irmão Na hora tem jirimum bom Está cinco reais um jirimum Cinco reais aqui pessoal Olha o jirimum É só comprar com o Biubelo A gente vai girando Em Lagoa dos Gatos E o nosso amigo Luciano Está aqui pegado na banca né Luciano É desse jeito Estamos ajeitando aí Bom dia Tudo bom né Campos Tudo na paz né Luciano Estamos ajeitando aqui Na feira da lagoa Que agora parece que vai ficar Por aqui definitivo Eu acho que é Houve uma mudança É a segunda feira hein Na praça é a segunda já É a segunda edição Eu acho que vai ficar por aqui agora Voltou o que era antes né Luciano É isso Era Uns tempos atrás E ficou ali uns cinco anos Mais ou menos do outro lado E agora parece que vai ficar Por aqui novamente A maioria dos comerciantes Parece que estão gostando né Eu pelo menos aprovei Pelo menos eu aprovei aqui Eu acho que mais espaço Lá era mais estreito A avenida lá E eu acho que ia ter mais espaço E está bom primeira E é na parte central né E é desse jeito né É desse jeito No centro da cidade Luciano Valeu Campos Obrigado aí viu Valeu obrigacê Vamos embora Vamos embora Aqui a banca da bolacha Bolachas de sabor aqui pessoal A gente está chegando quase Ao término aqui da feira né Pelo menos nessa ala Na ala direita Mas tem a ala esquerda também gente Aqui guandu Olha os mod de guandu aqui ó Olha quanto guandu ali na caixa Hoje dia 2 de outubro Feira em Lagoa dos Gatos Aqui a gente vai chegando ao término Tem a parte da confecção E aqui nós temos até panela de barro Olha aqui pessoal Panela de barro não pega pressão Mas faz uma comida boa né patrão É Uma carne guisada numa panelinha de barro hein É bom É boa demais né É bom Olha aqui gente Panela de barro aqui ó Olha lá Mas tem a tradicional também aqui ó A de pressão né Então aqui é o término Olha aqui ó Aqui adiante a gente tem a igreja Matriz Que por sinal É uma igreja muito bonita pessoal Aqui a gente está no coração Da Lagoa dos Gatos Olha que igreja bonita aqui ó Aqui a gente tem a parte central A gente vai girar pro lado de cá né Importante dizer que a feira Ela funcionava do outro lado dessa rua né Aqui a gente tem alguns casarões Olha aqui ó Que é uma das características de Lagoa dos Gatos né A gente tem mais casarão aqui na frente Olha aqui gente Pra quem não sabe Lagoa dos Gatos Promove um excelente carnaval gente Aqui ó Mais casarões aqui né A gente tem mais um casarão aqui ó De certo modo lembra Ó linda né Nós temos as chamadas Ladeiras E os casarões pessoal Olha aqui ó E aqui está funcionando a feira né Pois é É a segunda edição Aí a gente tem as bancas É de lanches aqui ó Olha quanta banca de lanche Pessoal Já está lanchando Está fazendo um lanchinho né Cidadão bom dia É desse bom dia Hoje está um pouco frio O senhor viu bem agasalhado né É tem que vir bem prontinho né Mas que mudança de temperatura não foi Foi É do dia 1 Quer dizer Do final de setembro pra cá Começou a chover Foi foi Está uma beça não é Está bom demais É uma maravilha É uma maravilha Está o lanche aqui Olha a qualidade do lanche né padrão É A gente tem de tudo aqui Coxinha Churros Olha lá pessoal Eita E o pastel de feira Aqui é a primeira É de primeira de luxo Olha aqui O pessoal está pegado aqui na banca Aqui também temos caldo de cana pessoal né Olha aqui ó Pessoal faz na hora Como diz o popular Feito caldo de cana E ainda tem um limão rapaz Eu particularmente gosto De caldo de cana com limão né É bom A gente está no período frio De certo modo Injeta vitamina C Tudo de bom Rapaz a banca aqui é bem organizada né Já temos ali ó A parte dos preços Marada escolhe Tem pastel Com sabores diversos né Eita Tem até ali ó Estou vendo carne com queijo Uma mistura boa Shark com queijo Pastel bem nordestino E quem quiser comprar É só chegar na banca né jovem Atendimento de primeira Com certeza Aqui é atendimento de primeira O pastel de primeira Tudo bom Todo sábado aqui Todo sábado E no domingo também Lá na peteca Olha aí Pessoal da peteca Que quiserem comprar um pastel de qualidade Pastelaria JC Está botando pegado aqui na feira Da Lagoa dos Gatos A gente vai girando Manhã maravilhosa pessoal Olha só Muita fruta Muita verdura né E aqui tem até a fava Orelha de velho pessoal Olha aqui ó Olha a fava Orelha de velho Aqui a gente tem Banco de cereais aqui ó Uma banca né Mas aqui é o nosso amigo Luciano Rapaz Luciano Cambuta Está pegado por aqui Bom dia Luciano Tudo bem meu irmão Bom dia meu irmão Como é que está A chá que é ali Como é que está o preço A chá que está 35 35 Olha aqui pessoal Deixa eu mostrar aqui 35 aqui ó Eita O Luciano disse que é promoção 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 de 2 de outubro né 2 de outubro Com chuva Graças a Deus Graças a Deus Pegou o inverno podemos dizer Graças a Deus Já pensou Que maravilha Final de setembro Emendou com outubro Chuva Olha a água Olha a água Olha o banho Luciano Olha o banho Valeu Um abraço Olha a banca do Luciano aqui Mas parece um supermercado pessoal Olha aqui ó Tem de tudo dona de casa A gente vai girando Olha quanta gulosema hein Eita rapaz Olha aqui ó Tem até doce de mamão ali Olha quanta coisa boa aqui pessoal A gente vai girando em Lagoa dos Gatos Hoje dia 2 de outubro E tem bolo aqui também pessoal Só está pegado por ali Aqui a gente tem bananas E tá de quantas bananas aqui patrão Ô irmão Tem de 2 de 1,50 Olha a parte de 2 conto aqui gente 2 reais E aí vai variando dependendo da banana Da qualidade né É a unidade E quem quiser comprar fala Com o Adriano do sítio Estivas Adriano lá do Estivas É Estivas de Lagoa dos Gatos né Porque tem Estivas De panelas também né De panelas Belém de Maria também tem Ah é Olha Mas ele é de Lagoa dos Gatos pessoal E é de lá as bananas É da minha horta mesmo Ah pessoal É da plantação dele Chegou a cliente aqui ó A gente vai girando em Lagoa dos Gatos A feira é do dia 2 de outubro Vamos entrar no açougue né Costumeiramente a gente entrava pelo lado de lá Agora sim A gente tem aqui a parte frontal do açougue Olha lá pessoal É o mercado público E aqui a gente vai ver como é que está o preço Da carne Bora girando aqui em Lagoa dos Gatos Hoje dia 2 de outubro O pessoal está chegando em caique aí né Cidadão Isso aí Senta o dedo no like Com certeza E a feira houve uma alteração né É um dos melhores viu Deu danos nada O melhor aqui O pessoal está gostando do lado de carne né Com certeza Tanto nós como os machistas Aí estão todos satisfeitos com a freira do estado O melhor o pessoal estava entrando pelo fundo do açougue né É melhor Estava estranho não estava Com certeza estava Olha aqui pessoal Agora sim Parte frontal A gente está no açougue da Lagoa dos Gatos O pessoal está chegando aí ó Vai metendo o dedo no like A gente vai girando Fazendo a consulta do preço Bora ver como é que está o preço da carne O pessoal está pegado por aqui ó Olha lá Deixa eu ver como é que está o preço aqui da carne Aqui a gente tem muitos miudinhos pessoal Olha aqui Tem até o fígado Deixa eu ver como é que está o preço do fígado Cadê quanto o fígado aqui patrão Bom dia Bom dia 20 reais 20 com 20 Chegou o cliente aqui Bora comprar um fígado né patrão O cliente tem que comprar uma Ah vai Os miudinhos É isso Os miudinhos aqui O cidadão disse que vai dar uma olhada nos miudinhos Obrigado pela atenção viu A gente vai girando em Lagoa dos Gatos A feira do dia 2 de outubro pessoal A feira está pegada aqui ó Olha que feira bonita Deixa eu ver como é que está o preço da carne aqui Está de quanto patrão a carne? 23 23 pontos É A de guisar A de guisar E paleta 25 A carne sem osso está de quanto? Sem osso 30 reais 30 pontos É Quem quiser comprar fala com o nosso amigo Fala com o nosso amigo Benga Machado O Benga Machado está por aqui Olha o Benga aqui pessoal Obrigado Benga A gente vai girando Lagoa dos Gatos é um feirão Hoje dia 2 de outubro O pessoal está pegado por aqui O pessoal está comprando uma carnezinha né patrão? Bom dia E como é que está o preço aqui? Já pesquisou? Já Está mais ou menos Está mais ou menos Mais ou menos né? Quanto é? 25 A partir de 25 já compra 25 a gente já compra né? A carne de guisar né? É para guisar Que coisa boa E a de assar é 30 né? 28 né? Por aí né? É carne sem osso né? É carne sem osso É a carne belezinha Para fazer o bife Para fazer o bife Verdade Aqui o pessoal comprando carne A partir de 25 reais aqui Obrigado aqui ao cidadão A gente vai girando em Lagoa dos Gatos Os mil dinhos estão de quanto aqui patrão? 15 reais 15 pontos aqui os mil dinhos aqui ó 15 reais Aqui é no quilo pessoal Aqui o camarada escolhe né? Tripa, bucho E o Mocotó patrão? O Mocotó está de 20 reais 20 pontos aqui o Mocotó Mocotó é a unidade né? Olha aqui ó A gente vai girando Feira do dia 2 de outubro Feira está pegada Pegada muita carne aqui ó Olha lá A gente tem aqui a tarimba É rapaz Seu Nildo Caetano está por aqui Bora Seu Nildo Bom dia Seu Nildo Sabe quanto é o Mocotó aqui Seu Nildo? 25 aqui o Mocotó pessoal 25 reais A gente vai girando Em Lagoa dos Gatos A feira do dia 2 Aqui a gente tem a parte Das galinhas né? Só galinha batida aqui ó Olha aqui Só galinha pessoal A gente tem muita galinha batida né? Deixa eu ver como é que está Como é que está o preço aqui Já perguntou o preço da galinha patrão? Já Olha gastou Gastou uma nota todinha foi? Vou gastar aqui Vou pagar agora Boa Está de conta a galinha? 10 contas É 12 12 contas o quilo aqui pessoal 12 conto Cidadão disse que Já gastou uma nota de 100 conto Gastou demais viu? O pessoal está peigado Serve para aqui ó Para depois só assistir viu? Obrigado Para assistir Isso Passa Vamos lá Vamos girando em Lagoa dos Gatos Aqui a gente tem até a carne de porco Aqui é o suíno pessoal Nada de conta aqui patrão Bom dia Nada de conta o suíno Bom dia 18 reais 18 conto aqui pessoal 18 reais aqui ó E tem até a bisteca Tem até a bisteca né patrão? É bisteca 18 reais a bisteca E a costela 17 17 A costela é 17 conto Aqui o machante E quem quiser comprar É só falar com o nosso amigo É Julio 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 machante está pegado aqui Aqui tem a galinha também Está de conta a galinha? 13 reais o quilo aí meu patrão 13 reais o quilo 13 conto pessoal O quilo Ele já leva toda no grau né? Toda no grau Matado ainda agora Olha aqui pessoal Galinha é matriz não? Matriz daqui moço Certo Também é 13 reais o quilo Já leva a cordadinha O chá está nem gostoso Nem a cordadinha Está tomando um chazinho Um chazinho bom E o doce Gostoso O tempo deu esfriado né? É Deu esfriadozinho O tempo está bom Está chovendo Se Deus quiser O pessoal está pegado aqui A gente vai girando Na parte Do mercado gente Olha aqui o mercado De Lagoa dos Gatos Mercado que foi Totalmente reformado né? Aqui a gente tem O frango abatido E tá de quanto o frango aqui patrão? 12 12 reais 12 Promoção Está na promoção é? Já promoção 12 conto Qualquer um Qualquer um Matriz e cabelo Aqui é matriz Aqui é matriz pessoal 12 conto 12 conto Quem escolhe é o freguês né? É Quem escolhe é o freguês E quem quiser comprar Fala com o nosso amigo Silvanildo Silvanildo Está pegado aqui na feira Hoje dia 12 Obrigado Silvanildo A gente vai girando Lagoa dos Gatos Aqui só cereais pessoal Olha aqui ó Só A parte de cereais aqui ó O pessoal está Pegado né? A feira É do dia 2 de outubro E a gente vai agradecendo A todo mundo Lúcia Bom dia Lúcia Tudo bem? Já está desmochando a feira Já estou desmochando a feira A feira mudou Do setor não foi? Foi Mais uma vez Mais uma vez Valeu Lúcia Eita Lúcia Foi pegando susto aqui pessoal Olha quantos cereais aqui ó Tem até o feijão preto né? Feijão preto Feijão mulatinho Feijão carioca Milho Aqui o camarada Está chegando a farinha agora Está chegando agora a farinha né padrão Está chegando agora Olha está abrindo a saca agora Está quentinha Está quente pegando fogo Eita está de quanto quilo? Está de 4 cruzeiro ainda 4 reais aqui pessoal A bicha chegou agora viu? Está quente pegando fogo Está fumaçando Fumaçando Eita coisa boa Olha a farinha aqui ó A gente vai girando Em Lagoa dos Gatos Pessoal que curte Vai metendo o dedo no like aí gente A gente vai seguindo Com a tomada de preços Hoje está soprando o ventinho aqui Que eu vou te contar viu? Olha até o seu senhor da lanchonete Está aqui fazendo compras A gente vai agradecendo O carinho de todo mundo Pessoal que curte Pessoal que está distante Da Lagoa dos Gatos Só carne Aqui a gente tem suínos pessoal Olha aqui O cidadão está partindo aqui A costelinha E está de quanto suíno hoje patrão? Bom dia Suíno é 18 18 reais aqui gente Falou que tem 17 a costela não? 17 reais a costela aqui pessoal 17 reais E tem o sarapatel Está de quanto o quilo? Sarapatel é 15 reais 15 pontos aqui o quilo Dom sarapatel A gente vai girando E na Lagoa dos Gatos E aqui tem o bode Olha É Tem o bode O pessoal está aqui pegado Aqui tem o bode Ele está de quanto o bode Vem véi Bom dia Bom dia Bom dia meu patrão O bode está de quanto? Está de 30 reais E o suíno? Suíno 16 16 Bora comprar com o véi Esse é o véi Aqui na feira da Lagoa dos Gatos A gente vai agradecendo a todo mundo Pessoal que curte Pessoal que comenta Gente Senta o dedo no like De Lagoa dos Gatos Campos Salles Para a rede social Pessoal que comenta 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 Pessoal que comenta